Uh, esperando a minha maleta, acabei de pousar, primeira vez em anos e anos que eu não vou pra salinha, né, liberou de boa, perguntou o que eu veio fazer aqui, eu falei, não, 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 liberou de boa, acabei de pousar, felizão, mano, fui pra salinha, velho, nossa, Deus é justo, velho, toda vez eu me ferro na salinha, velho, eu acho que foi o YouTube aqui, a carteira do YouTube, é nada, eu tava de UFC, velho, o cara falou tudo claro, eu falei, não, eu não tenho tipo, realmente eu sou professor, velho, educação física, né, falou que tem um canal de boa, bruxaria tá acontecendo e por onde eu passo arrasto multidão, revolução continua crescendo e hoje já somos mais de um milhão, shape inexplicável, com toque de bruxo, quem não botou fé hoje paga pra ver, meu shape é mais caro que carro de luxo, é por isso que para todos os rolês, vários olhares na minha direção, hoje é algo que eu me acostumei, se hoje meu shape virou atração, isso é resultado acabei de ir, tô pegando o trem, pousei, tô pegando o trem agora, essa é a primeira vez que eu pouso nesse aeroporto, então foi um pouco, tive um pouco de dificuldade pra pegar ele, mas nada que, um pouquinho de paciência, não resolvo, falta aí no sentido, no hotel dessas malas, eu vou me trocar, aí houve um dia inteiro andando, velho, pra ajeitar hoje. Aqui, só é as duas da tarde, né, velho, tô indo treinar na academia, olha a hora, sete e meia, já vou fazer o primeiro treino do dia, vou fazer dois treinos aqui, velho, Vamos ver qual academia, eu coloquei no Google Maps aqui, vamos ver qual academia que eles vão me dar aqui, velho, quanto que é a diária também. Churrascaria plataforma, Brahma, chup, sete e quarenta da manhã, deixei minhas bolsas, hotel já, vou fazer um treinozão, vamos ver se eu acho academia aqui, que eu coloquei no Google, vamos ver qual é, mano, os caras ganham dinheiro sendo, sendo, é, acho que eu levo o cachorro pra dar uma volta, igual meu brother, que é brasileiro e mora aqui. Isso aqui são mais casinhas residenciais, ó, sei que eu quero treinar, Jean, really? Oh my God! Gente, achei a dinha minha, olha a academia, cinquenta dólar pra treinar, achei a academia oito e meia, né, eu quase não treino aqui, né, mas eu fui convencido a treinar, a hora que o atendente falou, se você quiser uma academia diferente, cinquenta dólar, porque eu perguntei pra ele, why so expensive, né, por que tão caro? E ele falou pra mim, se você quer uma experiência diferente, se é de outro país, compensa treinar aqui, né, academia diferente, aí eu desacreditei, né, velho, mas como eu quero montar uma academia, eu tenho que rodar o mundo conhecendo academias, ó, academia sem som, né, a galera treinando, oito e meia da manhã, maquinário todo, hammer, velho, pega a visão, eu vou voltar lá pela academia, hammer e life fitness, velho, pega a visão, hammer, ó, hoje eu vou, e eu posso vir duas vezes, né, então eu vim agora de manhã, acabei de pousar, deixei minhas malas no hotel e vim treinar, olha o maquinário aí, ó, tanto de double, olha o tanto de double, só os double, velho, maquinário life fitness, hammer, mano, não tem professor, né, a galera treinando tudo errado, aí o cara fazendo tríceps com alavanca tudo errado, né, academia com somzinho vazio, somzinho vazio não, sem som, né, e é isso, oito e meia da manhã, 10, tá 50 doll, mano, quanto tá o dólar aí, vou ver quanto tá o dólar, a cotação, pra ver o que eu paguei aqui, velho, passou no cartão, eu nem vi o valor, mas tamo aí, academia top, sup não tem, é academia bem tranquila, velho, dentro de Nova York, pelo tamanho, tô bem na ilha, bem em Manhattan mesmo, acabei de treinar, na real, fiz costas, só que vou vir mais à noite, aí, fiz outro treino, apaguei esse botadol, posso vir duas vezes, vai sorrir o dia, na real, olha o tamanho da academia, velho, só quanto não vale esse prédio aqui, né, velho, é dentro de Manhattan, velho, mas isso aqui acho que é biopedância, tá ligado, você fazer suas paradinhas, ótimo, vamos fazendo a parada, aqui é o sistema de cardio, velho, pra eles, ó, ó, o maquinário de cardio dos caras, velho, os caras fazendo yoga, aqui já tem um somzinho bem leve, ó, bem leve, o maquinário do cara, dos caras, tem até TV, mano, olha isso, caraca, velho, natação dentro da academia, nossa, por isso que é tão caro, velho, o mensal aqui tá 300 doll, velho, mas também, ó, tem até natação, velho, pega a visão, vou perguntar se eu posso nadar, velho, também tem um louco ali, apaguei esse botadol, professor vendo o Insta, o cara tá vendo o Kai Greene, ó, ó, de gota, ó, professor só no WhatsApp, vendo o Instagram, ó, academia tem prestobarba, velho, prestobarba gratuito, ó, não é isso, vamos fazer a barba, tem cotonete também, velho, ó, pago pra tomar hand shop, ó, hand soup, acho que é, sabão, né, normal, chique, hein, e o banheiro deles, a estrutura do caralho, toalhinha, tudo disponível aí, velho, ó, ó, tanto de armário, essa engenharia, galera, toda no ferro, mano, operários trabalhando aí, ó, eu não sei particularmente a diferença do ferro e do, da estrutura de cimento, né, barra de cimento, quem souber, deixa nos comentários aí, ó, essa estrutura é nova, velho, nunca tinha visto, não, ó, cada ponto turístico aqui em Nova York tem que ser ponto turístico novo, esse prédio, o tamanho, caraca, mano, é muito grande, velho, eu gosto do metrô de, do Nova York, velho, dá pra você rodar a cidade inteira, né, eu nunca aluguei Uber aqui, nunca aluguei carro, né, nunca pedi Uber, né, me vazeio simplesmente no mapa, você consegue rodar Manhattan inteiro, né, Manhattan é a ilha de Nova York aí, aonde tem os pontos turísticos, onde tem as academias bravas, Times Square, então eu adoro, mano, esse estado aqui, o metrô de Nova York tem cheiro de sujeira, e eu amo esse cheiro de sujeira, velho, pega a visão, galera, eu tô no World Trade Center, né, no novo, é o World Trade Center, pega a visão, é a Estátua da Liberdade lá, velho, lá no final, eu amo essa cidade, velho, e eu paguei, quer dizer, o meu cartão deu direito a uma visão diferente, velho, na Mastercard, né, alguns brindes aqui, por causa do nosso cartão, olha que visão, olha, olha onde era a antiga Torre G, né, calma, é a Gabizão, já tamo aqui, cartão Mastercard deu a, deu esse, esse instrutor aí que tá explicando tudo pra nós, olha essa visão daqui, uma rata inteira, velho, como que é essa bagunça, velho, na Nova York, tá aqui com o cara falando meia hora, velho, prenderam inglês, né, se eu vier pra Nova York e não passar na Nintendo, velho, eu não vim pra Nova York, sou fã, fanático, sou fã, eu sou verdadeiro fã da Nintendo, velho, não tenho mais fã do que eu não, velho, final de tarde, galera, eu tô extremamente cansado, vou mostrar quanto eu andei aqui, ó, pega a visão, 21 quilômetros, velho, pega a visão, velho, 5 horas da tarde, eu fiz um treino já, vou fazer o segundo treino do dia, velho, acho que eu ainda vou lá na, vamos ver, vou comer alguma coisa bem calorosa aqui, pra compensar isso aí, velho, é, comer um sushi ali, mano, 4 doll, cada pedaço de sushi, olha aqui, nossa, isso aqui quebra, velho, caro pra caralho, brother, entrei e saí fora, quase durmo direto, tomou um pré-treinozinho, vou fazer o segundo treino do dia, paguei 50 dólares, então vou treinar duas vezes por dia, né, 8,50, vou dar uma leisinha na Times Square também, eu tava dormindo ali, tomando a bagunça, aqui comprei alguns tênis, vou mostrar pra vocês, eu comprei esse da Champion, sem doll, esse sem doll, o preto também sem doll, aí tem mais outros dois que eu vou mostrar pra vocês, motivação total essa cidade, toda vez que eu venho aqui me encanta, eu falo do cheiro da cidade, do chão, foda, velho, dos metrô, metrô, a gente leva a qualquer lugar, tô indo fazer meu segundo treino do dia, se alguém bruxaria pra dentro, pré-treinozão pesado, daqui a pouco vamos lá na Times Square, tirar umas fotos, parte o treino, treino em costas hoje, fazer o ombrezinho de leve, de leve, amanhã vou acordar bem de madrugada, que vai ter treino de novo, caralho, 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 mano, vive enquanto a viva, imagina, chegar nessa época aqui, velhão, vou fazer o que da vida, velho, fala pra mim, fala pra mim, fala pra fazer o que da sua vida, irmão, fala aí, quando a sua locomoção tiver torta já, quando os seus dentes tiver caindo, não tiver mais mobilidade, não tiver nem mais vontade de viver, aí você vai querer viver, fala, não querer viver, mano, viver o agora, mano, tô tendo a chance, quem não queria estar aqui, mano, fala aí, olha no fundo do seu coração, devo nada pra ninguém, não tenho nada, vai pro banco um pouquinho, né, mas tá tudo no controle, velho, as amarombas aí, tá tudo rolando, tá tudo acontecendo, vários projetos, né, e mano, eu não fico falando mal de ninguém, né, velho, é isso, eu faço o meu, né, e tô fazendo, mano, partiu, olha, mercedora, assim, segundo treino do dia, né, a academia tá vazia, velho, somzinho bem baixo, mas não dá nem pra ouvir, quase, né, não tem nada de batidão, balerizando essa toalhinha, só não vem mulher, pai, na realidade, tá escasso de moedas na academia, como é que tá a sua academia aí, fala, só cueca, foda, não, pensei, eu vou ir mais tarde, pra ver se tem umas minas, porra nenhuma, só cueca, acabou a toalhinha também, tem um limite por dia, pra se não virar bagunça, mas é isso, essa academia aí, 50 dólar diária, bom pra conhecer, né, não volto mais aqui, pô, 50 dólar, é, só vim mesmo pra conhecer, pra treinar, a academia top, né, mas, próximo mês que eu vim, eu faço na, em Planet Fit, mesmo que é 15 dólar diária, o lugar é mágico, né, galera, 10 e meia, tem gente do mundo inteiro aqui, velho, 10 horas, eu tô fazendo um cardiozinho em jejum, aqui no Central Park, de boa, de leve, né, tirei esse minuto aí, antes de viajar, vou viajar daqui a pouco, mano, vou pegar o voo daqui a pouco, sentido a outro estado aí, acompanha o nosso canal, pra ver pra onde eu fui, né, é um momento de reflexão, tô em jejum, tô na brisa, tô feliz, velho, partiu, tô voltando pra casa, pro hotel, fazendo check-out, né, e, continuo aí, essa vista de Nova York, velho, eu tô vendo esse prédio, mano, isso é louco, velho, olha, alto pra caraca, tá que ferrado, né, mano, pra que com a Walmart.com, precisa de marketing, e aí, e as expulsas, tem uma empresinha aqui, não preciso do marketing, faturamento, fellas, o marketing é, por si em qual, do faturamento, eu tenho que explicar pra galera, e a galera não entende, mano, a galera da suplementação, tem que gastar com o marketing, sim, velho, olha isso aí, olha os caras torrando, no marketing, isso aqui tudo é marketing, velho, olha isso, Walmart.com, quanto não é pra tá aqui, velho, o Walmart precisa, esse desenho precisa aí, abominable, abominable, acho que é abominável, né, precisa tá no marketing aqui, na Times Square, quanto isso daqui é pra tá aqui, velho, pesadelo, mano, pra tá aqui é pesadelo, velho, um mês de marketing aqui é pesadelo, velho, e acho que não deve ter vaga, né, tem que alugar um ano, pra tá meio digital, vai tá na minha parada, imagina o Toguro aqui, pai, shapeado, bogando tudo, velho, quem sabe um dia, né, trabalhar pra ter uma empresa top e poder gastar aqui, velho, num sonho. Quem pensando aqui, quem é o dono desse prédiozinho aqui, tipo assim, imagina, você tem um prédio e recebeu aluguel dessa parada, velho, olha a chance, ah, eu sou dono desse cantinho aqui, quanto que é aluguel? 100 mil dólares por hora? Não, por hora não, mas deve ser apaladinha por mês, hein, por infelas, se o cara não for proprietário do, o que mano, você tá bem, olha, Central Park, velho, eu tô aqui, eu tô pensando no Marte, mano, tô pensando em negócios, imagina, ah, eu sou dono desse prédio todo, viu, cooperativo, pai do cara que fundou Nova York, quem será o dono disso aqui, mano? Deixa eu perguntar aí pra vocês, se vocês estudam aí, né, tem gente que fica estudando história, às vezes eu fico procurando no YouTube também, velho, dono de Nova York, Trump, Trump tem uns prédios aí, velho, Las Vegas, galera, acabei de pousar em Las Vegas, aqui é liberado os caçanique, os cassinos, eu acabei de pousar, quero pegar na boca, já já parti o casa, esses caras alugaram uma casa aí, vão ver qualquer casa, tá me xingando, Las Vegas sacador pra caramba, velho. Onde eu tô, galera, Vegas, mano, 11h30 da noite, a galera tá se arrumando pra ir treinar, a galera tá toda, e quem vai treinar com a gente? A visão da academia, 24 horas, pequena, pra dar pra treinar, a galera tem a chave, 11h30, não tem professor, só pegou a chave, abriu, e bora, tem peso, realizei os dois sorteios que estavam acontecendo aí, os do iPhone, o do Vape, da Apple Watch, não tem mais nenhum sorteio pra realizar, então galera, tá realizado, chegando no Brasil, tem alguns sorteios para serem realizados, acompanha o meu Instagram, Alba Togoro, lembrando que, mano, não quero ganhar, passar na frente de ninguém, não preciso disso, não preciso de sorteio pra ganhar seguidor, não preciso de sorteio pra ganhar dinheiro, isso aqui é meramente pra, realmente, ajudar vocês, né, e fazer parceria com o canal, né, e sorteios aqui, a galera me paga um valor, e isso acontece, então não preciso, passar na frente de ninguém, porque eu já tô ganhando um valor em cima, então galera, acompanha os sorteios, participa, sorteios honestos, acompanha, tem o Apple Watch pra sortear, tem o iPhone pra sortear, e tem o Xiaomi pra sortear, acompanha, acompanha, seguinte, Rude, você vai me dar de aniversário, que, o que? você vai me dar de aniversário, como assim? segura, fala a história aqui, puxa o papel branco, não, não tô confiado não, puxa o branco, tá confiado nisso? não sei, cada um com seu problema, tô fudido, eu coloquei o boné e tudo, eu não consegui ver o que que era, mano, tô fudido, caralho, o que que você acha, merece? boa ideia, boa ideia, e aí, dá um tapinha de lado, deixa eu dar um tapinha de lado aqui, só embaixo, eu não tô confiado, não tô burro da marca, não tem como piorar, mostra aí, tá feio, você cabiu demais, é, piorar não vai, piorar vai, não vai piorar não, piorar vai piorar? não vai, não vai, vai ficar melhor que tá, e aí, bora lá fora? na minha opinião, só deixa aqui, tipo aquele cara da Itália lá, balotel, como que é a da Itália? balotel, balotel, e aí, pai, não é escrita de amarelo ainda, dois estilos, o Toguru só foda comigo, com o Japa, com o Nego, mas não faz nada, ó, o Ciro também vai rapar, eu rapo do lado dele aqui, Ciro vai rapar? vai rapar? mas o que que eu tenho a ver com isso, cara, tem que entrar, mas o que que eu tenho a ver com isso, não, mas só adianta o cara lá, não, não adianta não, eu não confio no Toguru não, mas dá uma zerada, tá feio, tá feio, eu fui no barbeiro hoje, com o que? tomei lá, lá, olha esse, por isso que eu fui no barbeiro hoje, não, já marquei para as quatro horas, deixa eu me estilo, só aqui, não, 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 toma café, toma isso aqui, só para sair de casa é meio scoop, sério mesmo, querão, pô, você tomou um monte e dê aí, não deu nada, é fraco o Toguru esse aí? é fraco, é fraco, é meio pior, passa para ele daquele que você deu para o Fabiano, em Chicago lá, para o Fabiano, é, mas é, os caras alugaram um carro de piru escolar aí, pai, vou do seu lado, viu, vou botar, vou gerativo aqui, os caras ficam putos comigo, galera, porque eu vim dirigindo o carro, né, a gente saiu do, 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 grande, né, tem que ir, eles queriam treinar perto de casa, só que lá perto de casa, mano, é academia que não tem ninguém, eu não consigo treinar academia daquela, velho, ontem eu não treinei, vai treinar de pizza, vai tomar, vai treinar, né, Fabi, eu pago para todo mundo, o que? não, 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 como é que é a história? não, você vai negociar, você vai falar que é o filho do Eike Batista, é, vamos falar com o Alex, que é filho do Rony Coma, isso, vamos tentar desenrolar isso aí, galera, então, ó, como a caminhão que nós está aí, a caminhonete, né, vamos fazer um treinozão aí, essa academia eu já gravei no meu canal, é uma das maiores academias que eu já treinei na vida, né, eu trouxe o rapaziada aí pra conhecer, Alex, é uma das maiores academias que eu conheço, que eu já treino na nova vida, velho, é mesmo, é boa a academia aí, boa, tem gente, mas não é nessa que todo mundo vem, tem mulher, tem mulher, a mulher que está no meu coração, está aqui do meu lado, ahhh, 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 esse é ligeiro, esse, ahhh, galera, eu sei que não acompanha, a mulher do Rude, ela, ela entende português, eu vou falar pra ela, essa academia tem muita mulher, sabia? De boa, pode ser? Pode ser? É bom, 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 o Rude e o Alex foram embora, não quiseram pagar aí 20 dólares pra treinar na academia, e eu, mano, sou um cara que, mano, tem que ser visto, tem que ser lembrado, e tem que curtir a academia, não é essa academia, os caras não quiseram pagar, foram embora pra casa, estamos entrando com os brothers aí, dois sobreviventes, bora treinar, 10 horas da noite, estamos no foco aí, a feira Mr. Olimpia, primeiro dia, acabei de chegar, pega a visão, está meio devagar hoje, eu sei que sábado aqui é lotado, pega a fila pra entrar, mas acabei de chegar, mas chega como? Chinelinho, paz no coração, acompanha, vamos ver essa feira aí, e quando você se prepara pra vir pra feira, e a feira é só amanhã, olha essa piscina aí pai, brazuca, top hein, referência aí, eu estava passando uma fotozinha dela, e está fechada a feira, caralho, já meteu louco aqui, desculpa, não tenho postado um vídeo por dia, minhas falas, mas ó, contrapartida, está rolando o sorteio lá no meu Instagram, arroba toguro, vou deixar o link aí na descrição, acho que vou sortear hoje à noite, amanhã cedo, hoje é domingo, já estou finalizando o vídeo aqui pra vocês, pega a visão do que está sendo sorteado, é uma memória, é uma GoPro velho, comprei na Best Buy, na empresa de eletrônicos aqui, pra sortear pra vocês aí, olha, eu comprei, uma GoPro velho, pesado ou não é mano, aí ó, é a Black ainda velho, então, está rolando sorteio lá no meu Instagram, sorteio Honest, eu sorteio o Apple Watch, tem muitos sorteios ainda, que irão acontecer esse mês aí, então, corre lá no meu Instagram, estou finalizando o vídeo, amanhã tem vídeo, 11 horas da manhã, né, era pra ter subido o vídeo hoje, 11 horas da manhã, então, sempre que você tiver oportunidade, galera, vem no meu canal, é 11 da manhã, o horário que eu vou postar vídeo, o correto é 11 da manhã, mas essa semana foi corrida, estou em Vegas aqui, então, Fideliza, Felas, tamo junto.